Ringle bells, ringle bells, ringle bells, ringle bells, ringle bells... Vambora! Temos aqui videozinhos para reagir como o débil do ser. Primeira coisa, vamos falar já aqui de uma cena importante. Importante, que é uma novidade que a gente tem. Vós não pode, ô Daniel, já viste a cena mesmo a subir para cima do teto, mano. Parece que sou o Batman, rei ou não? É o Batman ou não? Foda-se, não é? Xandrar, desaparecer, xau! Não, 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 muito fixe, muito fixe. Sem dúvida, mano, se eu achasse que era uma merda, não tinha feito desta maneira. Mas vambora. O que é que vamos falar aqui numa primeira instância? Primeiro vamos passar para aqui. Importante e visto que estamos a dar seguimento a este assunto. Vamos falar aqui um bocadinho da Uso hoje. Porquê? Porquê falar da Uso? A Uso é uma suboperadora da Mel, julgo que é da Mel. E então a Uso foi também uma das operadoras que já começou a surtir efeito nos preços. Antes de mais nada, se vocês pertencem a alguma das três grandes operadoras, que acho que quase todos nós pertencemos, tem sido bastante comum. Nós vemos malta a receber SMS a dizer que agora, em vez de 100 GB, têm 500. Em vez de 500 GB, têm 1 TB, whatever. Tem-se visto muito isso de eles tentarem manter os clientes. Pá, porque será, não é? Porque será? Porque aparentemente está aqui uma oferta maluca, a minha conta de final do mês não me desceu. E eu estou à espera disso. Quero, mas é que deixa que assim se calhar um gajo não muda. Mas, o que é que a Uso nos trouxe aqui? Trouxe-nos internet 1 GB por 15 euros. Tudo bem, não é o preço que vimos outras a fazerem, mas sendo uma submarca da Mel, é incrível. Eu não sei quanto é que era o preço que isto existia aqui de antes, qual era o preço que estava aqui de antes neste sítio. Mas, 15 euros... Ora, a ligar é na senha FGMS, mas estamos aqui neste momento, não podemos nada e até vamos silenciar que é para não sermos chateados. Ora bem, 15 euritos por internet, acho que é uma coisa bastante aceitável. Claro que isto já devia ser um preço que era praticado antes e não é. E neste momento também oferecem isto aqui, mano, que oferecem a toda a gente, não é? Portanto, não é uma grande oferta e acho que não existe mais nada que seja mega interessante no site da Uso. Claro que os preços todos sofreram todos a alteração, nós temos aqui net, móvel e TV, 34 euros. Acho bastante aceitável, não é? Mas isto é um móvel, um, um móvel, certo? Onde é que vemos aqui? Não, dois cartões de 200 GB, olha, não é mau, não é mau. Se bem que na Digi por 32 euros, vocês têm dois cartões ilimitados, mas isto já é uma... Vocês conseguem ver que têm aqui uma proposta bastante interessante, ou não? Eu acho que sim, comparado com o que tínhamos, já reduziram as fidelizações para 3 meses. Epá, eu acho que a Digi, mano, nós temos todos a agradecer a Digi. Porque, querendo ou não, eles vieram agitar o mercado de uma maneira que nós nunca tínhamos visto. Mesmo quando entrou a Vodafone, que no início foi incrível e foi uma cena que também mexeu muito o mercado aqui, a verdade é que a Digi é que veio trazer esta competitividade toda gigante. Estamos aqui neste momento no site da Uso a ver aqui preços muito interessantes. E a Uso, como eu já falei, acaba por beneficiar do facto de ser... Os preços vão inflacionar, de certeza diz aqui o V10. A Digi, pelo menos, já disse que não, já disse que eles podem dizer o que eles quiserem, que vai ser só agora no início, eles já garantiram que os preços não vão sofrer alteração. E temos um grande exemplo do resto da Europa, que a proposta deles sempre foi a mesma. Mas hoje estamos aqui a falar da Uso, porque do nada temos net e móvel, net e um telemóvel por 22€. Temos só fibra, como eu estava a mostrar, por 15€, de 1GB. Temos fibra, móvel e TV, tem mais de 70 canais. Portanto, aqui até acredito que tenha um plano de canais mais interessante, não sei, deixem-me ver. Continua sem ter a si, que é uma coisa que eu acho sempre engraçada. E se calhar os canais que têm a mais são este Full TV, que eu não faço a mínima ideia do que é que passa. Game Tune, que eu não faço ideia também do que é que passa. Pode ser que sejam coisas muito interessantes, mas eu não tenho 100% da certeza de quais são os canais que isto têm a mais. Pode ter a MTV, que julgo não ter na Digi. Mas é muito pá. Para mim, os canais que têm são mais que suficientes, na realidade. Agora, o preço é a cena que mais nos interessa. E que agora banham todas as operadoras por aí abaixo. E vamos ver qual é que vai ser a primeira das três grandes. Seja nós, a Mel ou o Vodafone, a recolher mesmo os preços e a reduzir mesmo de forma a dar-se com os preços. No tarifários principais, não é? Porque eu presumo que eles também podem ser uma cena bacana para eles competirem. Mas já falámos aqui da Amigo, já falámos da Digi. Neste momento estamos aqui a falar da Uso. Qual é que será a próxima? Deixem aí nos comentários, deixem aí no chat, digam o que é que vocês acham. Agora, temos aqui mais coisas para ver. Isto é o falatório como aqui da Uso, porque foi uma coisa que eu achei interessante. Porque os preços desceram de maneira assim... O débil do senhor.